Isabel, falei com a Gabriela, a Gabriela, perguntei dos casos, perguntei primeiro do caso do sítio, se ela ia sentenciar, aí ela disse, olha, você está vendo esse negócio aqui na minha frente? Tinha uma pilha de papel grande na frente dela, eu falei, tô, ela falou, o que você acha que é isso aqui? Aí eu, sei lá, chutei lá qualquer coisa, ela falou, isso aqui são as alegações chamadas do Lula, que estão lá com umas 1.600 páginas, e ela falou, olha, eu estou tentando fazer isso aqui, e está todo mundo esperando que eu faça isso, mas estou aqui, eu e o Tiago, e fora isso aqui, que é a sentença, eu tenho mais 500 casos conclusos para a decisão, que horas que eu vou fazer isso aqui? Só se eu vier aqui trabalhar da meia-noite às seis, tem todas as operações, tem as prisões que vocês pediram, tem isso, aquilo, então ela está assim, bem, ela falou de modo bem cordial, toda querida, com boa vontade, querendo fazer o melhor, mas ela está, assim, bem, assim, esticada, assim, sabe? E aí ela disse que ela vai sentenciar o caso do sítio, mas o outro, ela não tem a menor condição de sentenciar, e já abriu hoje, edital de remoção, hoje mesmo, dia 10, e vai estar encerrado dia 22, então isso aí, certamente, vai ficar para o próximo juiz. Se tiver alguma ideia, alguma proposta para fazer algo diferente, a gente precisaria ir lá conversar com ela, mas, assim, eu senti as portas bem fechadas para isso, e uma, parece bem viável, assim, mas, se tiver alguma sugestão diferente, vamos pensar juntos, sim, tá? Beijo.